Consoante o disposto na Lei Estadual 13.320, 2009, legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que a pessoa com deficiência visual tem direito de manter pelo menos um cão-guia em sua residência e de transitar com o mesmo, seguro pela coleira, nas áreas e dependências comuns do respectivo condomínio, independentemente de restrições à presença de animais na convenção do condomínio ou do regimento interno. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 52. A pessoa com deficiência visual tem direito de manter pelo menos um cão-guia em sua residência e de transitar com o mesmo, seguro pela coleira, nas áreas e dependências comuns do respectivo condomínio, independentemente de restrições à presença de animais na convenção do condomínio ou do regimento interno.